Nas redes sociais, os depoimentos eram de pessoas assustadas com a força da água. Este morador de Barra de Guaratiba afirma que o barulho da água descendo no morro era assustador. O bairro da Zona Oeste da cidade foi um dos mais atingidos pelo temporal. Mãe e filho morreram depois que um deslizamento atingiu a casa da família, na localidade conhecida como Vendinha. Outras duas pessoas ficaram feridas. Nas páginas sobre o bairro, moradores divulgaram fotos que mostram como ficaram as ruas. Este ônibus tombou na lateral da estrada Roberto Burler-Marx. Os ventos chegaram a passar dos 100 km por hora. Tão fortes que esses quiosques na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, foram parar na pista. E os carros precisaram passar com cuidado. Este vídeo mostra um trailer sendo arrastado. Parte do teto da praça de alimentação de um shopping, na Barra, veio abaixo. Esta mulher publicou, minha faculdade alagou. A Barra está virada do avesso de tanta árvore caída. Problemas também em outros bairros. Esta moradora disse, Jacarepaguá não está fácil. Muita chuva e falta de energia. Imagens gravadas do alto de um prédio mostram carros passando em meio a um bolsão d'água na rua Professor Henrique Costa, no Pechincha. Nestas fotos, é possível ver árvores arrancadas pela raiz com a força do vento na taquara. Este carro teve o parabrisa quebrado por pedaços do telhado do muro de um condomínio. Na Zona Sul, as ruas da Gávea ficaram totalmente alagadas. Estas imagens são do pátio da PUC. Já a Rocinha recebeu um acumulado de chuva de 91,6 milímetros em uma hora. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, a favela foi o local onde mais choveu no rio. Uma pessoa morreu após um deslizamento. Já esta outra casa ficou destruída depois de um desabamento. Assim que a água baixou, o lixo ficou espalhado pelas ruas. Cenários como este aqui foram vistos em diversos pontos da cidade. E muitas vezes as árvores caem por cima da fiação, deixando muitos moradores sem energia elétrica. E há problemas no fornecimento nos bairros mais atingidos pela chuva, como Barra da Tijuca e Rocinha, e também em outras regiões da capital. Esta moradora comentou, freguesia está sem luz desde 9 da noite. Esta outra afirma Camorim sem luz até agora. No Meier, na Zona Norte, esta moradora fala de falta de energia e de sinais de trânsito desligados. Este morador fala que ficou 12 horas sem energia na Tijuca, também na Zona Norte. Em nota, a Light, concessionária responsável pela distribuição de energia no Rio, disse que trabalha para reestabelecer o fornecimento e que não há prazo para a finalização dos serviços. A empresa disse ainda que a queda de objetos sobre a rede, alagamentos e bolsões d'água dificultam os reparos.